É um lança de fogo, pavorou ficou louco Fiz o bastinho romano E cê quer eu pisei no cachorro Fiz o bastinho romano E cê quer eu pisei no cachorro Fiz o bastinho romano É só botar, não botar, não botar, não botar Tá botar, não botar, não botar, não botar Essa é só botar, não botar, não botar Não botar, não botar, não botar, não botar Vai piranha, vai piranha, dá um play Tu vai escutar DJ Rayan, tá ligado? Vai segurando Esse é o dia de iscaro JQPL A vulnerabilidade vai dar seu seixo Ratatá Quem tem cu, protege Que meus amigos só tão lançando mega pica VUKEE VOCEE 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 Essa puta não muta, não muta, não muta Ai piranha, dá o play, tu vai escutar DJ Raya, tá ligado? Vai segurando Esse é o tio de Dicara e o Jota Tchepéi, a voz de cabelo é o Jota Tchepéi Isso é o bitinho, Youtube! Quem tem cu protege! Quem tem outros amigos só tá lançando o Mega Pico